olá bom dia a todos aqui é romário do projeto multi horta mandala familiar é passando aqui para mostrar o sistema que foi implantado agora o sistema de gotejamento aqui ó na cebola no mamão e na horta inteira está sendo implantado esse sistema aqui de gotejamento aqui é colocado esse resisto em aqui ó é fura o cano e coloca essa borracha e encaixa esse resisto aí bem adiante coloca esse aqui é o famoso cabine de baladeira chamado não existe por aqui no depósito onde vende produtos materiais de irrigação esse daqui eu consegui no rio grande norte aí aqui faz distribuição para duas linhas na fita gotejadora aqui eu tô enrigando esse canteiro aqui ó e cebola só com duas linhas não foi preciso colocar a terceira né coloquei só ela entre entre em duas e duas linhas colocado uma fita gotejadora mostrando aqui com molhado molhado fecha a cebola tá bem bonita tá desenvolvendo agora a cebola nova e aqui sucessivamente o resisto e o sistema montada tem alguma cita aqui que vão ser utilizada ainda agora mostrar o outro sistema feito em aranha colocado um colar embaixo e colocado o resisto acho que o resisto e acima do resisto essa aranha com a posição de seis saídas aqui a gente distribui as seis saídas para as carreiras para as fileiras do mamão que eu usei ela no mamão é quando chega aqui no início prende lá em dois turnos bem firma coloca o cabinho de baladeira e segue adiante com as duas linhas que numa mão necessita de ogro e aí e aí Obrigado.